Fala pessoal tudo bem seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo e nesse vídeo pessoal a gente vai saber quanto ganha o canal Rose Aventura pessoal é então se você já gostou do assunto aqui de hoje já vai se inscrever aqui se você não for inscrito deixa seu like e ativa o Sininho para te notificar para vocês não perder nossos vídeos beleza e lembrando aqui que o canal da Rose Aventura já está com 418 mil inscrito pessoal rolando mais de baixo vamos conferir que agora os vídeos mais recentes primeiro vídeo que foi postado um dia atrás 87 mil visualizações Rose se assunta com mulher que apareceu do lado segundo vídeo dois dias atrás 69 mil visualizações Rose chega para ajudar essa menina vamos dizer aqui pessoal rapidinho vamos conferir que agora os vídeos mais populares primeiro vídeo mais popular que foi postado dois meses atrás 899 mil visualizações Elisa Samudio está viva segundo vídeo um ano atrás 868 mil visualizações fiquei em choque com a revelação dessa menina e o terceiro vídeo que também foi postado um ano atrás 724 mil visualizações levei um grande susto eles estavam me esperando eu já puxei o canal da Rose Aventura aqui pessoal atualmente o canal dela tem 730 vídeos o pato para o canal dela esse canal é brasileiro tipo de canal pessoas e foi criado dia 8 de março de 2020 rolando mais de baixo vamos conferir que agora rapidinho a taxa e o crescimento pessoal canal da Rose Aventura tá recebendo aí 367 novos assinantes diariamente visualizações de vídeo 128 mil e 77 novas visualizações ganho estimado em dólar entre 32 a 512 dólares pessoal vamos ver aqui agora a melhor parte do vídeo que são os ganhos o pessoal sempre fala aqui no canal né que a gente sempre vai estar pegando aqui ó esse menor valor que é o valor que pode estar chegando aí aproximadamente aí próximos aos ganhos do faturamento dela aqui no YouTube tá pessoal e o menor valor de hoje tá 961 dólares vamos tá multiplicando aí pela cotação do dólar que tá cinco e trinta cinco mil e noventa e três reais com 30 centavos um enquanto que esse canal pode faturar anualmente pessoal vezes doze sessenta e um mil cento e dezenove reais com sessenta centavos eu já deixei aqui para onde gente na minha tabelinha para vocês conferir comigo mensais em dólar 961 dólares atualizado na data de hoje mensais em reais cinco mil e noventa e três reais anuais em reais sessenta e um mil cento e dezenove reais pessoal deixa aqui nos comentários o YouTube favorito de vocês né que vocês gostam que eu vou ler com certeza eu vou trazer aqui no canal para a gente tá conferindo junto beleza agora se você gostou desse vídeo curta aí comenta e compartilhe aqui com os seus amiguinhos e se inscreve aqui nesse canal ativa o Sininho tá ficando por aqui fica em todos com Deus e até mais E aí E aí